Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Ainda mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGonet. Estamos hoje aí novamente com R$500. E, mano, os códigos C4 aí, ativo, formulario na descrição, brindes, começaram as entregas aí, cara. Mano, já começaram a gift card, skins começaram algumas e o Pix também começa aí nessa semana, tá? Mano, seguinte. Temos bastante caixas novas aqui no site, tá? Temos aqui umas caixas interessantes, uma caixa de R$100, uma de R$20, algumas caixas aqui em cima. Cara, bastante caixa interessante aqui para a série testando caixas. Porém, hoje eu tô querendo fazer alguma coisa um pouco mais diferenciada. Não sei se eu vou nessas caixas, não. Acho que teria que ter um... Pra testar bem essas caixas aqui, principalmente essa daqui, essa daqui tem que ter um saldo aí maior. Não que as dólares sejam ruins, mas pra testar ela aí ao extremo, precisa realmente ter mais saldo, cara. Mano, o X-Me já testamos aqui, esse patro... Cara, vamos... Vamos de Buster, cara. Bora. Abri bem pouco essa caixinha do Buster, então vamos testar a caixinha do Buster e aí vamos ver o que a gente consegue nela, velho. Bora lá. Legion of Anubis. R$8, bora lá. De novo. Do lado da Lightning Strike. Mais 3. R$2,00. Mais 4. R$1,48. Mais 5. Bora lá. Vamos ver o que a caixinha do Buster dá pra gente aí. Bastante Neonor. Interessante. Gosto de Neonor. R$8,00, R$16,00, R$19,00. Tirou o bônus e é Profit. Opa! Blood in the Water. R$47,00. Ice Collate. Desolate. 2 Desolate. R$78,00. Dobramos, literalmente dobramos ali, velho. Ótimo demais. Quando dobra o Profit com um bônus ainda, meu Deus do céu, velho. Insano. É lua. 31, tirando o bônus, se pagou. Tirando o bônus, se pagou. 35, tirando o bônus, se pagou de novo. É 4 Profit seguido. E abertura de 10. Muito bom, por enquanto, essa caixa. Opa! Electric Hive é outro Profit. 50 dólares se pagou e Profit em cima do bônus. Por enquanto, 100% de aproveitamento, cara. Essa caixa aqui, praticamente, né? De 10 aí. Essa caixinha aqui tá interessante pra caramba, velho. É, agora ela cobrou. Agora cobrou. Lojei demais, agora ela cobrou bonito. Só que agora ela devolveu. 51, recuperamos a anterior e já tiramos um Profit aí. Beleza, bora lá. Muito interessante essa caixa. Será que vai dar Profit em cima do bônus? Olha lá, de novo. Electric Hive. Cara. Parece que temos uma caixa aqui, velho. Parece que temos uma caixa muito boa. Tá, prejuízo. Dois prejuízos por enquanto. O Gandhi. Legend of Anubis, 25. 79. Perdemos ali uns 3 dólares, 4 dólares. Tá. Isolate Space, 26. Perdemos ali mais uns 3 dólares, 2 dólares. 36. Cara, Profit. O que tirou um bônus é Profit. Tá top. E as duas últimas? High Holder. É, prejuízo. Cara, começamos com 500. Abrimos tudo dela. Estamos com 482. Cara, aprovadasse. Caixinha muito boa. Cara, principalmente pra abrir de 10 ali. Ó, gastando aí, tivesse gostado aí 355, 360, a gente teria ali. Então, com 500, a gente tá saindo com 400. Cara, é um Profit ali de 130 dólares, mais ou menos, de bônus. Fora o brindizão, que seria de quase 100 dólares ali com esse valor. Então, mano, se for em Gift Card, né? Skin também, seria uma skin de 300 e poucos reais ali. 400 reais. Mano, então, cara. Ó, top pra caramba. Gostei muito da caixinha do Buster. Comenta aí o que vocês acharam dela. Comenta aí se tem caixas que querem que eu testo. E, cara, ó, caixinha do Buster. Caixinha até que receite aí. Muito boa mesmo aqui. Não sei se é igual a gente. É isso, então. Valeu, falou. Fui.